E a gente precisa começar a olhar para pessoas como investimento mesmo. Então, deixa eu olhar a minha equipe aqui e ver o que está faltando hoje. Ou deixa eu olhar a minha equipe e ver se está todo mundo performando de acordo com o que o negócio precisa. Se eu projetar o meu negócio daqui seis meses, um ano, até dois anos, se a gente pensar no planejamento estratégico de dois anos, o que eu vou precisar? Olha, quais são as pecinhas que eu preciso dentro de casa para conseguir fazer meu negócio rodar? Eu tenho elas aqui? Hum, talvez eu precise contratar. Então, eu já preciso entender se é um perfil muito específico, se eu preciso já começar esse processo com antecedência para eu conseguir mapear o mercado de uma forma efetiva. Porque não adianta se ligar para o headhunter e falar assim, eu preciso amanhã de um profissional contábil, com dez anos de experiência, que fale inglês, com experiência no setor do agronegócio X. O headhunter, ele caça talentos, mas ele não faz milagre.